Eita, vamos dar uma voltinha aqui na beira Pois bem, aqui começamos pela IPX, né? Ali é o adentro também Vamos dar uma olhada no futebol Boa Tem um carro que pode ficar só de raio Na Razer Legal Aí só aqui Vamos ver o que temos aqui na Xbox Boa 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 Quem esta torcendo para Aurina Xcocs? Quem esta torcendo para o Aurina Xcocs? Quem esta torcendo para o Aurina Xcocs? Olha ai, tem um resultado, viu só? É coisa do carisma, o carisma conta muito nessa hora Senhoras e senhores, é a final Pessoal da comunidade Xcocs aqui no Paulo da sua força toda a vida Os seus colegas, os seus colegas Que podem causar a melhoria mas見er Uma coisa que pode causar a maior quantidade Podem causar a falta de cinco anos Desenvolvindo os seus colegas Pega os seus colegas Que podem causar de fato Mais dança Pega eles, os seus colegas Acha o ponto que a gente faz Vamos lá, tudo certo ai? E quando vocês fizerem final novamente, melhor de 13, ou seja, quem chegar a 7 primeiro, é um total de 90 pontos em raio, ok? Tá tudo bem aí. A paixão da Patrícia. Olha o Patrícia, vai dar uma cita só dela. Leonardo, Gabriel, Juan e Wander. Vai dar uma cita, Patrícia! Olha só, legal. Comunidade, a gente tá na Gamer Feminina, legal, bem vindas aí. A Débora também, na comunidade Gamer Feminina, legal, legal. Uma saúde bom para as mulheres, senhoras e senhores. Vamos lá. É a final, hein? Escolha assim, ó. Cadê os batetos? Cadê? Quem pegou aí? Já encheu? Não é pra levar pra casa da prateira. Vai fazer o quê? Vai pausar aqui. Senhoras e senhores, o primeiro round vai começar. Que vença? Os melhores. Que estão, hein? Vamos lá. Vamos lá! Com certeza da saúde, né? Botharam, mais dehydranai. Vamos lá. São mulheres, com gebautinha! Nós月 filhos que deixou a toxins aqui, senhor! transitions tan In Lá, lá, lá Aqui Lá Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Certo. Spide on the track. Image Spide. Use those to the PlayStation. Certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?